Vamos pra um round Pra eu me perder de vez nas tuas tintas Me deu uma noite um pouco da manhã Só pra eu sacar se os olhos mudam de cor Eu e você assim de perto dava Pra eu me perder de vez nas tuas tintas Me deu uma noite um pouco da manhã Só pra eu sacar se os olhos mudam de cor Vamos entrar A minha casa não é quente Trago o vermelho pra esquentar Vamos suar com o veneno da serpente Que eu roubei pra te picar Eu e você assim de perto dava Pra eu me perder de vez nas tuas tintas Me deu uma noite um pouco da manhã Só pra eu sacar se os olhos mudam de cor Eu e você assim de perto dava Pra eu me perder de vez nas tuas tintas Me deu uma noite um pouco da manhã Só pra eu sacar se os olhos mudam de cor Eu e vou tomar de você Vamos pra um lounge Beber um vinho safra ruim E conversar sobre a TV Vamos pra longe Sem se tocar os olhos vão Se encontrar e se perder Eu e você assim de perto dá Pra eu me perder de vez Nas tuas tintas Me deu uma noite um pouco da manhã Só pra eu sacar se os olhos mudam de cor Eu e você assim de perto dá Pra eu me perder de vez Nas tuas tintas Me deu uma noite um pouco da manhã Só pra eu sacar se os olhos mudam de cor Vamos entrar A minha casa não é quente Trago o vermelho pra esquentar Vamos suar com o veneno da serpente Eu e você assim de perto dá Pra eu me perder de vez De vez nas tuas tintas Me deu uma noite um pouco da manhã Só pra eu sacar se os olhos mudam de cor Eu e você assim de perto dá Pra eu me perder de vez Nas tuas tintas Me deu uma noite um pouco da manhã Só pra eu sacar se os olhos mudam de cor Vamos pra um lounge A minha casa não é quente